Com vocês, MC Guimê! Salve família! Vem com a gente! Vai segurando, moleque! Haha, tamo junto! Vai segurando! Haha, tamo junto! Vai segurando! Vai segurando! Vai segurando! Valeu rapaziada de Porto Alegre região! É nóis que tá pesadão! Vai, 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 vai! Todos os patrão e todas as patroas Vem com nós tirar uma onda Que é desse jeito Pra quem curte o funk de São Paulo Primeiro clipe pesadão Eu e meu mano com a desila Vish! Quando dá uma hora da manhã É que o molde se prepara pra Vardy Abotoa só polo listrado e dá nó No cadarço do tênis da V Joga o cabelo pra cima Ou põe um boneco e combina com a roupa A picatilha pode ser de boy Só não vale esquecer que somos vida louca As mais top vem do nosso lado Ficam surpresas ganhamos moral Se o paparazzi chegar nesse baile Amanhã seu pai vê só voto no jornal Portando o kit de nave do ano Essa é a nossa condição Olha só como que o bonde tá Joga o dedinho pro alto Tapa, 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 patrão Tênis, Nike, choques, bermuda, da ocle e camisa Olha a situação Tapa, 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 patrão Mas só quem mora em Porto Alegre bate na palma da mão Tapa, 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 patrão Caralho, moleque Vai segurando Obrigado pelo carinho de coração, mano Obrigado pela presença de cada um aqui, certo? Muita paz e amor pra todos Rapaziada Quando dá uma hora da manhã É que o bonde se prepara pra vibe Abotou a sua polo listrada e dá o nó no cadarço No tênis dá Joga o cabelo pra cima Ou põe o boneco e combina, cara Mas a picadilha pode ser de boy As mais top vêm do nosso lado Ficam surpresas ganhamos moral Se o paparazzi chegar nesse baile Tá portando o kit de nave do ano Essa é a nossa condição Quem tem fé em Jesus Cristo Por favor, levanta a mão Tapa, 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 patrão Tênis, Nike, choque, bermuda Da óculos e camisa Olha a situação Tapa, 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 patrão Mas só quem fecha a Gugme Bate na palma da mão Tapa, 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 patrão Caralho, moleque Então vai segurando Obrigado pelo carinho de coração Sem vocês Nada disso estaria acontecendo, tá ligado? Muita paz e amor Rapaziada Na pura humildade Quem sabe Canta junto 100% original Contando os plaquês de 100 Dentro de um Citroën De transporte nós tá bem De Hornet ou Mewy Oi Kawasaki Tem Bandit Eiei tem também Contando os plaquês de 100 Dentro de um Então Aí nós convida Porque sabe que elas vêm De transporte nós tá bem De Hornet ou Mewy Oi Kawasaki Tem Bandit Tamo junto mesmo de coração Quem tá feliz Levanta a mão pro alto aí É nós que tá Porto Alegre Rapaziada Aqui A casa é de vocês Nós somos visitantes Tá ligado? Muita paz e amor E obrigado pela recepção Do carinho E pela humildade De todos vocês Certo? Então joga a mão pro alto Quem tá feliz? Geraldo de Porto Alegre A noite chegou A noite chegou E nós partiu pro baile funk E como de costume Oi de sonata Diazira As mais gata Sempre pira Com o brilho das joias no corpo Oi da TEP Oi bom de nós Que o peito passa Onde tem verbo tem nós Mas é desse jeitinho que é Seleciona As mais top Tem três potas Três lugares Pra três minas no V Mas se quiser se envolver Chega junto Vamo além Nós é os pica de V Mas hoje não tem pra ninguém Contando os plaques de 100 Dentro de um Ai nós convida porque sabe Oi de transporte nós tá bem De Hornet ou mil e cem Kavazaki tem bandit É nós que tá Obrigado de coração mano Obrigado mesmo, certo? É nós caralho Vai segurar Tamo junto Rapaziada Quem não gosta de invejoso Zé Povinho Levanta a mão pro alto aí Na pura humildade Obrigado a todo mundo que sempre fortaleceu A todo mundo que sempre fechou comigo A todo mundo que sempre fechou com os de verdade Rapaziada Obrigado a todo mundo Que reconhece Nossa caminhada Nosso trabalho Sabe o que a gente já fez O que a gente faz E o que a gente pode fazer Obrigado mesmo de coração Até os desacreditados Tá ligado? Que sempre desacreditou Que ainda vai provando cada vez mais Que graças a Deus Graças a vocês Que é de verdade estar com nós A gente pode E a gente vai conseguir cada vez mais E cada vez mais os invejoso fala Mais nós vai trabalhar E mais nós vai conquistar Rapaziada Quem não gosta de recalcado Levanta a mão pro alto aí Obrigado por tudo, meu Deus Nós mantém a humildade Mas nós sempre para tudo E o Zé Povinho E os invejosos se perguntam Tá maluco? Que que é isso? Mas se pergunta Oi, só comenta e critica Fala mal da picadilha Não sabe que somos sonho Mas então não se assuste não Quando a notícia viadona Ou se tromba ela na sua casa Em cima do meu colo Na sua pô Oi, contando os plaquetes sem Dentro de um Ai nós convida Porque sabe que elas vem De transporte nós também De Hornet ou mil Oi, cabazá Que tem bandidi Oi, vamo além Vem neném Vem que tem de mil e cem Vamo além Vem neném Vem que tem de mil e cem É De mil e cem Ah Então vamo além Vem neném Vem que tem Vem que tem De mil e cem Ah De mil e cem É Então vem neném Muita paz e amor, rapaziada Quem curte, quem tá gostando, levanta a mão Quem na pista, quem no camarote tá arrasando, levanta a mão Quem curte o funk de São Paulo, levanta a mão, ponto de coração É nóis, Porto Alegre, muito obrigado por tudo Quem souber cantar, canta junto com o Guilherme Na moral, e aí, dá licença suave, corrente, pulseira, dedeira, mó chave Mais alto Com dinheiro ou sem dinheiro, seja quem for que seja verdadeiro Um, dois, três De Hand Rover, Evoke Pro Instagram, o close Ela comenteu, ó E aqui são vários casos pra gente desenrolar Vem, camarote fechado De Hand Rover, Evoke Ela comenteu o caso E aqui são vários casos pra gente desenrolar Camarote fechado Camarote fechado E champanhe pra estourar Quem tá feliz na festa, bota o dedinho pro ar Valeu geral, presente Equipe é o nível A Eu sou nível A e nós é nível A Tá ligado? Rapaziada De coração Sabe o que é o pior? O pior é ter que ouvir de alguns picos sujos que a gente não presta Porque de segunda a segunda A Isso é o que nos esta Pra mim, pra minha gangue Ainda mais depois que o Lon lançou o novo Mustang Da cor vermelho sangue Pra chamar atenção De longe e bem distante Nos vê pique um cifrão De desenho animado Só em ser o R pra poder estado Ó E é nós que tá pesado Satisfação total Agradeço ao meu Deus por nos livrar de todo o mal De Hand Rover, Evoke Pro Instagram Close Ela comentou Ó E aqui são vários casos pra gente Quem souber cantar levanta a mão pro alto de coração E canta junto assim ó De Hand Rover, Evoke Pro Instagram Close E aqui são vários casos pra gente Camarote fechado e champanhe pra isto Camarote fechado e champanhe pra estourar Quem mora em Porto Alegre bota as duas mãos pro ar Ó É nós que tá de coração Tamo junto Rapaziada Quem tá feliz bota a mão em Porto na pura humildade mesmo Vamos tirar uma onda Vamos curtir Obrigado, obrigado pelo ajuda Faz que tá Na pura humildade Deixa quieto Eu quero que geral Cante comigo essa Quem souber canta Quem não souber Vai aprender que a música nova em breve tá aí E viu lá Sabe por quê? E no dia a dia correria Coisa séria Passado cabuloso Me esquivando da miséria Pedras pelo caminho Tentaram me atirar Mas Deus me iluminou Com o talento de cantar Deus Acreditaram Duvidaram Criticaram Mas nunca me entreguei Nenhuma delas Me abalaram Naquele que fortalece Tudo posso confiar O Senhor é meu pastor E joga a mão pro alto Pro meu parceiro Vamos lá Hoje eu vou curtir Junto com meus aliados Cacete de sofrimento Cacete de ser humilhado Vou dar a volta por cima Muito barulho Pelicilão Levanta a mão pro alto Quem tá feliz Porto Alegre Hoje eu vou curtir Junto com meus aliados Cacete de ser humilhado Vim Vou dar a volta por cima E se apagar a falsidade Vou esquecer que existe A palavra dificuldade A palavra dificuldade Eu não e o Guimê Nós cantando na humildade Tamo junto Faz barulho Porto Alegre Valeu de coração Tamo junto Porto Alegre Um beijo pras minas E um abraço pros irmãos Quem gostou da palhinha do Guimê Pode bater na palma Da mão de coração Obrigado por tudo É nóis MC Lowe Valeu moleque doido Satisfação Esse é mostro Fica com Deus Tamo junto Deus abençoe a vida de vocês Valeu rapaziada É o MC Lowe que tá presente E quem sabe pode cantar Tá ligado Quando nóis chega Nóis apavora De R6 E nota que minha bola é foda Meu gosto dá o aquário É de suqui Que que elas gostam Chora que chora A novinha chora Atraquei no bar e foque Com a captiva das novas Te levei pro camarote E saquei da soli E as novinha Chora que chora Novinha, novinha E no pião tô de seiscentas Na portada do escola Tu já tá perdendo E todas tuas amigas Olha Quando nóis chega Nóis apavora De R6 Pede pro brilho da corda E nota que minha bola é foda Meu gosto dá o aquário É de suqui Que elas Nível A Chora que chora A novinha Eu atraquei no bar e foque Com a captiva das novas Te levei pro camarote E saquei da soli E as novinha Chora que chora A novinha chora Novinha, novinha E no pião tô de seiscentas Na porta da tua escola Tu já tá perdendo Todas tuas amigas Olha E tu tá ligado Que é emocionante Tá aqui na nível A E se o senhor É meu pastor Eu tô mandando Eu vou equilibrado Tu tá ligado Que a vila do sap Que partiu lá Da baixada Da família 013 Tu tá ligado Nós vai de busão Nós vai de camarão Nós é louco Quase Tu tá ligado Que eu já te falei Vou partir as emoções MC Lom Boladão E no YouTube Várias visualizações Nós tá mandando Pesado Você tá ligado Especialmente Aê Tu tá ligado É rua das casinha E nós Mantenha o proceder Tu tá ligado Que é o MC Lom Nós tem um dom De cima na hora Tá ligado Que é nós Das novinha chora E assim que nós manda Nós tem o uísque Xandão E nós tem o uísque Xandão E as navi Pra acelerar O navi Vem com nós Nós tem o uísque Xandão E só o champanhe E nós tem o uísque Xandão E as navi Pra acelerar O navi Vem com nós Sabe por quê? Tô de corola Nós faz E as bandas Ou na potência DR1 Chama no grau De uma roda E os manja Do poder De desfrutar Elas gostam Nós se deu 4 e 20 Nós passei De 600 Na porta Da tua escola E de corda Rolex Do curso Antigo da moda E aí já era É só escolher Levar E aí já era É só escolher Levar É que hoje tem festinha Cê não nos E cê caô Aqui na nível A Quem gosta do MC Long Faz barulho Pro senhor Aí que ele merece Tem o uísque Xandão E só Vai Porque o amor Verdadeiro E nós tem o uísque Xandão E as naves Pra acelerar O navio Vem com nós E nós tem o uísque Xandão Estoura o champanhe Porque o amor Verdadeiro E nós tem o uísque Xandão E a nave Pra acelerar O navio Vem com nós E o caminho Da estrada da vida Foi feito Depois de um missionário Ter falado Muitas abobrinhas Tá ligado E disso Nós vem recapitulando E falando É uma cota Desde o mundo M Tá ligado DJ Kaique Vamos que vamos De novinha Vem que tem Sabe por quê Trinta milhões De acesso Tá ligado Pra quem não era nada Tá valendo E no camarote Ela dança pra mim No camarote Ela mexe E no camarote Ela mexe No camarote Ela dança Gosta de reggae De funk Ainda curte o samba Gosta de grana E no camarote Ela dança pra mim No camarote Ela mexe Gosta de funk E no camarote Ela mexe No camarote Ela dança Gosta de reggae De funk Ainda curte o samba Gosta de grana Vem que tem Movinha Oi, vem que tem Meu bem Eu tô de Camaro Tô saquário Contando as notas De Movinha Oi, vem que tem Meu bem Eu tô de Camaro Tô saquário Contando as notas De Acabei de chegar E te ganhei E te ganhei no olhar Eu fiz ela ser linda Só pra impressionar Eu abri o teto solar E joguei minha corda pra fora Pra incomodar Daí paralisou Ganhou nosso bote de loja E se aproximou E o VT é de burro Whisky é absoluto Mas que é portador E qualquer mala Dessa música Ela é VIP E curte no nosso camarote No camarote Ela dança pra mim Gosta de funk De samba Sambando E no camarote Ela desce No camarote Ela dança Gosta de gag De funk Ela curte um samba Gosta de grana Novinha Vem que tem Oi, vem Eu tô de Camaro Contando as notas De cem Novinha Oi, vem que tem Meu bem Eu tô de Camaro Força aquário Contando as notas De cem Valeu nível A Faz barulho quem gostou E quem não gostou Pode fazer barulho também Tá ligado? Vamos lá Tchau